Olá meus amores, voltei com mais um vídeo, vocês como é que estão meus corações? Gente, hoje aqui falando novamente de coisa boa, porque coisa boa a gente tem que pedir com as amigas E a semana retrasada eu tinha feito um vídeo sobre os perfumes do poder, fiz um top 10 né E foi um vídeo até meio polêmico assim, porque tem pessoas que não gostaram, o fim era que deram bastante dislike Mas isso não tem problema porque isso não danifica o canal e nem prejudica a gente né gente Isso é só uma forma de manifestação, tem pessoas que não gostam, enfim, a gente até entende Aí elas me pediram, Suzy, tenta fazer um agora com perfumes nacionais do poder E não foi esforço não gente, porque tem perfumes nacionais com certeza bons tá Talvez eu que esteja desfacada, eu que esteja na falta dos perfumes bons né Teve alguns lançamentos aí, vai passar um caminhão aqui agora e vai fazer barulho Talvez eu esteja desfacada aqui na minha coleção que eu tô sem perfumes de lançamento Tem muitos lançamentos do Boticário, tem muitos lançamentos da Marrogani, tem lançamentos aí enfim Tem vários lançamentos aí que eu não comprei né A gente não é obrigada a comprar todos os lançamentos que saem né Até mesmo porque a gente não tem dinheiro né, a gente não é rica Então talvez seja isso que eu esteja meio desfacada Mas dos que eu tenho aqui, dos que eu tenho aqui tá gente Entre todas as marcas aqui Eu encontrei cinco aqui que é do poder, que gruda mesmo pro outro dia Quando eu falo do poder é porque perfumes que tem boa fixação e projeção e que fixam muito tá gente Não é falando nada de riqueza aqui não Perfumes do poder é como já falei, se você ficar curiosa pra saber no quesito por que é do poder Você vai no primeiro vídeo e assiste tá, lógico, eu tenho que vender meu peixe aqui Então gente, é isso Então eu fiz um top 5 hoje de perfumes nacionais do poder, dos que eu tenho tá Como eu já disse, eu tô meio desfalcada de perfumes Eu não comprei mais perfumes nacionais, entre aspas né Porque essa semana chegou um nacional aqui E eu tô meio desfalcada assim, de Boticá, de Natura, enfim, de Marrogani Talvez seja isso tá, mas os que eu tenho aqui gente, é difícil encontrar Tá, foi difícil encontrar esses perfumes do poder Mas eu consegui pegar cinco, não foi de todas as marcas tá Tem duas marcas aqui repetidas, vocês vão me entender aí Enfim, bora lá pro vídeo não ficar longo demais Que um dos perfumes do poder nacional que eu tenho aqui é da Eudora Gente, Eudora, que é da linha E de Eudora Esse aqui é do poder, porque ele fixa e gruda muito Pelo menos em mim, esse perfume aqui fixa demais, gente Gruda demais, tem um cheiro assim maravilhoso Ele me lembra o Coco Madimozelle Lógico, por isso que eu usei amor quando sentiu E esse aqui é na versão Rollon, que é de bolsa né Mas não deixa de ser maravilhoso tanto quanto o grandão, tá gente É muito bom, esse aqui é da linha E de Eudora E vale a pena você conhecer, essa linha E de Eudora é maravilhoso Ele fixa muito, tanto na roupa, no cabelo, na nuca Enfim, já falei desse perfume aqui Aqui no canal, se você ficar interessado Vocês vão aí buscar a resenha deles Hoje eu não vou falar de notas aqui, só vou falar dos perfumes E o que corresponde a esses perfumes do poder Que fixam e grudam muito E esse aqui gruda, meninas Esse é o E de Eudora, tá? Muito maravilhoso Um outro que eu deixo aqui, da Avon Que não teve muitas marcas aqui Mas o pouco que eu consegui pegar Está aqui, que é o Luisa by Luisa Brunet Eu gosto muito do Luisa Brunet Poderosa, gente Mas o Luisa me conquistou demais É tanto que o Luisa Brunet Poderosa tá linda Tem um restinho que eu deixei pra sentir o cheiro e lembrar de vez em quando Mas esse aqui o Luisa me conquistou, gente Ele é muito sofisticado Tem um doce assim, sei lá, muito mais gostoso do que Se você me perguntar qual dos dois, eu prefiro o Luisa, tá? Assim, com a boca cheia mesmo, falando do perfil do Luisa E em mim o Luisa grudou e fixa muito E deixa um raço assim, de um doce suculento Que eu sou apaixonada Quem me conhece aí, me acompanha, sabe que eu gosto de perfume Com esse estilo de perfumes doces, suculentos E esse Luisa aqui fez totalmente o meu gênero e ganhou meu coração, gente É da Avon, ele é maravilhoso Preço amigo demais na revista da Avon E vale a pena você conhecer, tá? Esse Luisa by Luisa Brunet Aliás, a Luisa Brunet tem uma linha de perfumes muito bons, tá, gente? Vale a pena vocês conhecerem aí E eu deixo isso aqui e indico demais pra você, o Luisa, tá? Perfume do poder nacional Baratinho Ninguém acredita, mas é verdade E vale a pena você conhecer Um outro que eu deixo aqui Que todo mundo sabe que é um querido Não tinha como deixar de fora, gente Que é o Far Away Infinity Esse perfume aqui, a fixação e projeção dele é pro outro dia A minha mãe comprou outro, tá lá Cheguei essa semana na casa da minha mãe Só cheira a Far Away Infinity Meu Deus, meu pai usando o Far Away Infinity Minha mãe Não é tão risada, não tirando onda, gente Olha que engraçadinha Meu pai usando o Far Away As meninas até perguntam todo dia Se o seu pai usa o Far Away Eu digo usa o Far Away tradicional Usa o Infinity e usa o Gold Gente, eles são apaixonados, né? São fofos os meus pais E essa semana eu cheguei lá Tava um Far Away desse cheio E a casa recém-diana Cozinha, quarto, meu pai Meu Deus do céu Então é um dos queridos esse aqui, gente Esse aqui gruda na alma É um perfume assim Que vai pro outro dia, minha amiga E eu não sinto o DNA do tradicional nele, não Traga um perfume diferente Que se você não gosta do tradicional Por ele ter aquela sensação sufocante Eu mesmo penso nisso Vale a pena você conhecer o Infinity Que não tem nada a ver, tá, gente? Então esse aqui é um dos queridos Que eu deixo pra vocês hoje Desses perfumes do poder Do poder mesmo Porque o bicho gruda É esse aqui, Far Away Finis da Avon E ele é muito maravilhoso, gente Muito bom, tá? Então esse é o terceiro perfume que eu deixo E por último Que eu vou deixar dois aqui De uma marca Que é da Rino D, gente Rino D ganhou meu coração Assim, me conquistou absurdamente Com perfumes de fabricação Fabricação própria, gente Eles inovaram o portfólio deles Eles estão trazendo novidade Em perfumaria De fabricação deles Enfim Pra ganhar o coração mesmo Eu não tô ganhando nada da Rino D Eu não tô em parceria com eles Eu comprei com o meu Um dinheiro do meu bolso mesmo E eu trago pra vocês Dois perfumes da Rino D Hoje aqui, gente Esse aqui é o Feeling Feeling que é lançamento Agora de 2017 Que perfume é esse? Muito maravilhoso, gente Gruda! Ele tá nessa mesma vibe Do Grace Midnight Que tem um doce suculento aqui, gente Não é igual, tá? E vai derrubando um negócio Quebrando vidro Ih, meu Deus Tem um doce suculento aqui Uma baldilha muito suculenta Que grudou em mim Grudou no meu cabelo Grudou na minha roupa Grudou em tudo, meu E esse aqui, gente É um perfume super do poder Que é o Feeling da Rino D, gente Vale a pena vocês conhecerem, viu, meninas? Vale demais Porque é um perfume, assim Altamente maravilhoso Altamente inovador E altamente sexy, sensual Ele é perfeito Indico demais pra vocês, tá? E por último ainda da Rino D Eu indico o Grace Midnight Porque é um perfume Altamente do poder, gente Tem toda essa característica Que eu falei do Feeling Só que, né? Com evoluções diferentes Então vale a pena você conhecer E ter os dois Se você quiser Muito bom também Já fiz resenha dele aqui no canal Não sei se esse vídeo vai antes Ou vai depois Mas já tem resenha do Grace Midnight Aqui no canal E ele é maravilhoso, gente Esse negro maravilhoso Da Rino D Que eu indico, minha amiga Pra vocês que estão em casa Conhecerem, tá? Só de... Tô procurando indicar coisas boas Jamais eu vim aqui sentar Só pra enfeitar o negócio Ou porque marca... Não Que não tem nada a ver com marca Que me mandou nada Nem que me deu nada Não tô fazendo jabá pra ninguém Não, né? Comprei com o meu bolso E se você que tá em casa E se identifica com o meu gosto Vai gostar certamente De todos esses que eu mostrei aqui agora Tanto do Feeling Do Grace Do Luisa Do Ediodoro Do Infinity Enfim São maravilhosos E pra mim São top 5 perfumes do poder Tá? Me desculpa aí Eu tô sem marroga Eu sei que tem perfumes muito bons Que tem fixação e projeção boa Não tem Boticário aqui nessa linha Porque eu não... Pra falar a verdade Eu não me interessei em comprar Esses da Boticário que saiu Que é o Elize Novo Aquele Bomb Também não me interessei Porque eu não gostei muito Eu tenho que falar a verdade Né? Mas enfim Todo mundo já sabe E sem mais delongas, né? E é isso Eu deixo esse vídeo aqui pra vocês hoje Dos top 5 do poder Espero muito que vocês tenham gostado Tá? Se gostou dá um like Pra ajudar a divulgar o canal Se inscreve se não é inscrito ainda E nos veremos nos próximos vídeos Se Deus quiser Pra bater mais papos E trazer mais novidades também Beijos Tchau